Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Aventurecia Projeto Amar. Aqui quem está falando é o Tico Paraná, e a nossa aventura está lá, Parque Nacional de Ilha Grande, então chega de mais delonga e bora lá! E aí pessoal, eu estou aqui abaixado, porque eu acabei de ver um passarinho enorme aqui atrás dessa moita, e eu vou tentar me aproximar para mostrar para vocês. Vamos lá, a gente já chega bem quietinho. Vamos lá! Não consigo pegar para vocês verem. A gente cansa, mas é legal. Vamos aguardar, ele está bem aqui. Vou tentar filmar lá. Olha que voo mais lindo! Isso aí! Vai lá meu amigo! Vou tentar me aproximar lá para filmar ele. Olha aí pessoal, vestígio de ser humano. Vendo? Olha aí! Queimada! Olha aqui ó! Ó! Então, está jogada! Isso aqui pode acontecer o que? Queimada! Né? Incêndio, porque às vezes começa com isso aí ó! Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou arrancar. Aí ó! Pronto! Arranquei! E vou... Pronto! Vou destruir esse isqueiro para não ter perigo algum. Tá? Agora vamos recolher para não ficar jogada no meio da natureza. Esse parque, alguns meses atrás, ele passou por uma devastação, um incêndio, que devastou a média de 65% do parque. Né? E às vezes pode ser isso aí ó! Uma bituca de cigarro, um isqueiro. Claro que a natureza também pode causar isso aí né? Mas... A gente tem que evitar! Isso aqui é nosso ó! Então vamos cuidar! Bora lá! Isso aí pessoal! Pato d'água! Pato selvagem! Eu vou tentar filmar isso aqui para vocês verem! Estou bem na margem do rio Paraná! Tranquilo! Quietinho! Olha lá! Estão ali em cima lá! Vamos dançar disso aí! Vamos lá! Estou ficando ratados! Estou ficando jobs, olha lá! Agora vai virar! ḥ Ham,現在… Estou ficando boa! hoje em dia 24 horas, vem pandeiro, nós fizemos assim o nosso objetivo Agora vamos dev devil in pain! Entra aí! Isso faz uma um tempo! Estamos trocada com mais dos lados! Vamos fazer de novo parque! Um menos simulamos para ela, posteriori para ele! Vamos começar! Vamos, vamos para esse jeito! Olha que maravilha, um casal de pato d'água. Olha que maravilha. Música Vamos comer um coco agora. Já vimos duas cobras hoje. Duas cobras, né? Aham. E agora, a fome apertou, é hora de comer um coquinho, né? Isso, olha. Tira um. De natureza, tem o movimento para a loja no jeito. Vamos lá. Aí, ó. Beleza. E agora? Pronto. Olha. Olha aí, ó. Isso aí, pessoal. O sol começou aqui a se pôr. Olha o que vira aqui, né? Olha lá, passando a passareira no fundo. Outro voltando. Olha o que vira aqui, ó. Esse horário. De perna é longo. Dá uma olhada aqui para você ver o braço. Olha isso aí. O tanto que está aqui que vocês não conseguem enxergar, mas o tanto que está voando tudo isso aqui é perna é longo. Olha aí. Dá uma olhada para você ver o braço. Né? A mão ali. Isso que eu passei é repelente. Imagina se eu não passo, hein? Dá uma olhada. Chegou esse horário, fica praticamente quase que impossível de andar aqui no meio. Mas beleza. Vou fazer as últimas filmagens ali, né? Para tentar ver a sucuri e o jacaré. E daqui a pouco as capivaras começam a sair. Então vou ficar aqui no aguardo na saída delas. Ver se eu consigo fazer algum flagrante de alguma coisa. Dá uma olhada para você ver o tanto de perna longa. Tudo isso é perna longa. Olha a roupa. Tchau. 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 Vai, 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 João, vai, João, vai lá. Aê, João, aê, João, vai lá, vai lá, Moresta, sabia, bate os olhos, Moresta, Moresta. Olha o ticão ali, já tá. Isso, a corda tá acabando, tá? Ataque. Tchau. 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 Tchau, Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri